O que a gente vai fazer? Quem vai nos proteger dos coiotes? Alguém tem arma? Ordem! Ordem, pessoal! Aí, eu tô incomodando vocês. Vamos começar logo essa reunião. O Turco, e quem vai presidir? A reunião é sobre isso. A reunião é pra achar alguém pra presidir a reunião. Será que é boa ideia? Melhor fazer uma reunião. Alguém tem que presidir. Nós não temos o Ben. Então, eu gostaria de indicar o meu nome. Os cães são... Preste atenção. Os cães são cuidadosos, eles são leais e muito protetores. E eles ficam se lambendo. Líder que se lambe, não dá. Eu não consigo me lamber. Eu não faço isso. Não faço mais. Tá, uma vez eu tava chateado, sozinho e tava com fome. Eu te vi bebendo de uma privada uma vez. Aí, bebe água da privada, bebe água da privada. Antes ela tava vazia. Qual é? Tão se dizendo do assunto, hein? Turco, com todo respeito, acho que tem algumas coisas que o tornam desqualificado para ser líder. Sei. Tipo o quê? O que foi que disse? Ah, qual é? Eu faço só de brincadeira. Vocês tão levando isso muito a sério. Qual é, né? A grande coisa, eu corro atrás de bolas, é só um ponto fraco. Isso. Não quer dizer nada. Tá legal. Vamos lá com essa votação, hein? Atenção, vamos votar, galera. Quem é a favor que eu seja um novo líder? Vote em Tuco. Quem é contra? Dá pra ver a minha mão? Prestem atenção, por favor. Todo mundo sabe que o Ben queria que o Watts ficasse no lugar dele. Beleza, o Watts vai ser o líder. Eu apoio a proposta. Legal. Lá vamos nós.